Surpreenda-se, toda a tecnologia da Kia espera por você aqui na Kia Belsan com todas as estrelas, não é isso Alexandre? Sem dúvida, com preço imperdível. Imperdível, dá uma olhada só, neste bonitão é o Kia Soul 5 anos de garantia, um carro completo, um carro conceito que caiu no gosto popular por um preço a partir de R$ 59,900. Gente, venham fazer um test drive, tecnologia da Kia para você especial. Agora, vamos falar de um carro para a família, 7 lugares, 10 airbags, é o Carys, esse carro lindo, toda a tecnologia da Kia está aqui para você, para você conhecer de perto, né? Sem dúvida, um carro voltado para a família, com 7 lugares, 10 airbags, hoje por um preço imperdível. Venha conhecer de perto, quanto? R$ 79,900. Excepcional, Kia Belsan, está onde? General Glicério, 4888. Telefone daqui? 3214-5454. Tecnologia, conforto, qualidade, é Kia. Está na Kia Belsan com todas as estrelas, aguardando por você para fazer um test drive sensacional e fechar o negócio.